Música Mais de 160 pessoas morreram depois que um terremoto atingiu a Indonésia. Outras 700 pessoas ficaram feridas. O tremor atingiu a ilha de Java pouco depois da 1 da tarde desta segunda-feira. Duas pessoas foram mortas e duas ficaram feridas durante um show sertanejo em Piracicaba, no interior de São Paulo. A Polícia Civil investiga o caso para identificar e prender o autor dos disparos. A Rússia e a Ucrânia trocaram acusações de crime de guerra após a divulgação de vídeos que mostram a morte de soldados russos já rendidos. O conteúdo foi confirmado como verdadeiro por veículos de imprensa do Ocidente. Uma caminhonete derrapou e capotou em uma rodovia escorregadia por conta das chuvas em Fortaleza, no Ceará. Um motorista que passava pela via gravou o momento do acidente. Após o ocorrido, a polícia chegou ao local e o condutor não sofreu nenhum ferimento. Ao menos oito pessoas morreram depois que um avião de pequeno porte caiu em Medellín, na Colômbia. A causa do acidente ainda está sendo investigada. O avião caiu num bairro da cidade e atingiu sete casas, além de danificar seis edifícios na queda.